Olá galera, seja todos muito bem-vindos ao nosso canal. Acontecerá em alguns minutos a Prova de Fogo. Pessoal antes de mais nada se inscreva no canal para estar ajudando com o crescimento, isso é muito importante. A Prova de Fogo será realizada na tarde deste domingo, 20, em A Fazenda 14. A dinâmica será exibida para o público nesta segunda-feira, 21, durante o programa. Na dinâmica, o vencedor do poder do Lampião terá a oportunidade de influenciar e mudar a formação da roça, eliminação semanal da fazenda. Os internautas poderão escolher entre Troque o quarto roceiro de hoje por outro peão da sede ou da baia, mas só depois que o primeiro indicado definir o veto da prova do fazendeiro. O dono do poder ganhará um prêmio de 10 milhares de reais se decidir deixar a sede sem água quente durante... E aí E aí E aí E aí E aí E aí